Está começando mais uma edição do programa Guaru Agora, na TV Guarulhos, simultaneamente, Facebook, Instagram e site tvguarulhos3.com.br A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. O seu coração vai bater mais forte. Olá pessoal, está começando mais uma edição do programa Guaru Agora. Mas antes, vamos para um rápido intervalo, tomar um cafezinho de Minas e já voltamos, não saia daí. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre. Oh meu cumpadre Nacumade, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica. Legítimo café da roça, da região do sul de Minas. O melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor sem atravessadores. Nada de café moído paia, cerear ou aromas artificiar. Aqui não é café de mercado não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça. Aqui é cafézinho de Minas. Temos cafézinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafézinho com nós, senhor. Eu estou esperando você. Voltamos com o programa Guaru Agora, deu tempo de tomar um cafezinho gostoso de Minas e vamos para a nossa primeira matéria. Pessoal, estamos aqui na 24ª edição da maior feira náutica da América Latina, que é a Boat Show. E vamos conferir quais são os lançamentos e os destaques deste ano. Tem lancha para todos os gostos, da menor a maior, da mais simples até a mais sofisticada. E nós, o programa Guaru Agora, vamos escolher a nossa também, não é mesmo, Jota Gomes? Vamos lá. Programa Guaru Agora com você hoje e sempre. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Programa Guaru Agora. Programa Guaru Agora. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Pessoal, estou aqui com o Marco Garcia. Ele que é o diretor comercial da Aventura Experience. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Estamos aí nesse evento que é um sucesso. Bom receber vocês. O prazer é todo nosso. Marco, fala para a gente, quais foram os lançamentos deste ano? Esse ano aqui no Boat Show de São Paulo nós trouxemos duas grandes novidades. Uma embarcação de entrada, Aventura One. Um barco, o primeiro barco. Aquele barco que você compra e inicia na Náutica. Para você ter uma ideia, uma embarcação com ticket médio na casa de 120 mil reais. E apresentamos no outro extremo a V400HT. Um barco de luxo com muito requinte, com muito espaço, com acabamento primoroso. E estamos muito contentes, está sendo um sucesso. E qual foi o modelo que foi mais procurado durante esse período da feira? No Brasil, os modelos que mais tem saída são os modelos de 30 pés. Barcos que você atende uma família pronta. Marido, esposa, filhos, já com um bom banheiro, com um ticket na casa de 600 mil. Esses produtos são sempre os que mais tem saída. E qual é o tamanho menor que Aventura tem de lancha? O nosso menor é a Aventura One, que a gente está apresentando aqui. Que é um barco de 18 pés, homologado para 8 pessoas, para navegação em águas abrigadas. E outra coisa, quem quiser comprá-lo... Como estaleiros, só vendemos. Vendemos para as concessionárias que representam a nossa marca, espalhadas por todo o Brasil. E se a pessoa quiser comprar, é só acessar o nosso site, poxa, aventuramarine.com.br. Aí lá tem o telefone, tem o e-mail, tem tudo, né? Lá ela vai chegar em todos os nossos canais de comunicação. Tá bom, Marco. Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pela feira. Eu que agradeço. Boa feira para vocês. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Essa está 120, aproximadamente, né? Lá vai de 120 a um 150. O que muda? Você escolhe os opcionais, você escolhe o motor, o maior, o menor, a capota, o ISO. E aqui a gente já pratica na casa de 2 milhões. Nossa, essa é linda. São iates já, né? Não, iates acima de 100 pés. É muito, muito grande. Essa só tem 40. Nossa, essa é a gente já pratica. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E continue nos assistindo, porque ainda tem muita matéria quentinha. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre. Programa Guaru Agora, líder de audiência na cidade. Pessoal, estamos aqui no Cafézinho de Minas. O famoso café que sempre aparece aqui no intervalo do programa Guaru Agora. E olha só, viemos tomar um café, né? Claro. E conversar também com o proprietário aqui, que é o Sérgio Ricardo. Tudo bem? Oi, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Oi, Ricardo. Fala pra gente, de onde que é esse café? Esse café vem da região de Carmo de Minas, né? Da região da Mantiqueira de Minas, que o pessoal fala, né? Uma das melhores regiões de café do mundo, né? É café arábica, né? Puro. Aí você busca ele todo mês, como que é? É, geralmente toda quinzena, né? A gente compra o café verde e torra aqui na nossa chácara mesmo. Aí o café vem pra cá, vocês trazem pronto, fazem a torra aqui, como que funciona? É, compra ele verde, né? Faz a torra, entendeu? Separa os melhores cafés, né? Faz a... Pra vender o melhor cafezinho. O pessoal gosta bastante. E fora o café, tem cachaça, tem queijo? Tem queijo, é cachaça da região de sul de Minas Gerais, né? É, da região de Lambari, São Lourenço, Carmo de Minas. Dessa regiãozinha ali do sul de Minas Gerais. Olha só, gente. Vem você pra cá, aproveita que tem queijo, tem bolo, tem cachaça, tem tudo. Quem estiver aqui na região de Guarulhos, dá um pulinho aqui, que o café é bom. E vamos saber o que o pessoal de Guarulhos acha do cafezinho de Minas. Já tem gente aqui degustando, que o café é bom. Tudo bem? Tudo joia. Qual que é o seu nome? Dorle. Dorle. Você sempre vem aqui no café de Minas? Conhecemos em 2019 e aqui virou lugar predileto, né? Quando a gente pode vir, sempre vem. E o que você acha do café de Minas? Um dos melhores. Pra quem é de Minas, sabe disso, né? E com certeza. Você é mineiro, então? Sou mineiro, né? De que cidade que você é? Diamantina. Ah, Diamantina. E ela é sua esposa? Sim. Qual que é o seu nome? Ana. Ana, o que você acha do cafezinho de Minas? Muito bom. Todas as vezes que a gente vem a Guarulhos, a gente faz questão de vir aqui. Olha, vocês aproveitam e já levam pra casa também, pra fazer em casa. Com certeza. Então, pessoal, você de casa, não perca tempo, vem pra cá. Toma um cafezinho delicioso de Minas, porque o negócio é bom. Obrigada, pessoal. Bom pra danada. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Vinho Guedes. O melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1. Haroldo Lobo, 354. Jardim Pinhal. Fone, 24040262. Gostaria de convidar, ó, pra quem não conhece a casa do Vinho Guedes, pra vir conhecer. E um novo espaço que eu ampliei aqui no Parabéns. Voltamos com o programa Guaru Agora e vamos para a segunda matéria do dia. Pessoal, estamos aqui no Quintal do Espeto, na unidade do Tatuapé, onde vai acontecer daqui a pouquinho o show da cantora sertaneja Yasmin Santos. Ela que é conhecida por ter a voz muito parecida com a rainha da sofrência, a eterna Marília Mendonça, que nos deixou há pouco tempo. E vamos acompanhar tudo com imagens e direção de Jota Gomes. Programa Guaru Agora com você hoje e sempre. Pessoal, eu estou aqui com a Yasmin Santos. Ela que tem uma voz linda, é muito talentosa e a voz dela lembra muito a nossa eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça. Tudo bem, Yasmin? Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Que honra, que prazer. De volta aos shows, né? Clima de Camarim. Estava com saudade de receber imprensa. Olha só, a primeira imprensa que eu recebo no Camarim pós pandemia. Olha só, que honra, hein, gente? Somos privilegiados então, hein? Isso aí, isso aí. Yasmin, qual que é a sua expectativa para o show de hoje aqui no Quintal do Espeto? Ah, estou primeiramente muito feliz de estar aqui, né? Triste com tudo que aconteceu essa semana ainda. É difícil entender os planos de Deus, mas estou aqui hoje com foco total para fazer todo mundo feliz, dançar e cantar junto comigo. E como está sendo para você, a Marília Mendonça, ela sempre foi a sua inspiração, né, na música, né? E como que está sendo para você superar esse luto, assim, tão inesperada essa perca, tão inesperada dela? Eu acho, eu acho não, a Marília Mendonça é insuperável, né? Essa é a maior realidade. Eu acho que ela deixa uma dor muito grande, uma saudade inexplicável, mas os planos de Deus a gente não entende, né? Ninguém explica a Deus, a vontade dele é ele quem sabe. Yasmin, você tem algum projeto novo, algum trabalho novo para 2022? Como é que está? Claro, a gente está vindo com gravação de DVD agora, vão ter participações incríveis, a galera pode esperar um projeto bem legal. Tem algum spoilerzinho, alguma coisa? Eu não posso ainda, calma, vão acompanhando as redes sociais que vocês vão vendo uns spoilers aí que eu vou soltando. Para a gente encerrar, canta um burquinho para a gente. Se eu fosse você eu não comemorava, eu no seu lugar eu acho que chorava. Um beijo. Parabéns e sucesso para você. Amém, obrigada. Bom show para você também. Programa Guaru Agora com você hoje e sempre. Oi Yasmin, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Tá dizendo que ele ficou não tomando nada. Eu já estou 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 tomando nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem conhece essa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 05, AN 5,4, ANTICA Não é amarilha, mas eu espero que vocês consigam lembrar um pouquinho dela e confortar o coração de alguma forma, tá? Assim, ó. Você virou saudade aqui dentro de casa É isso que você não tem que passar E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou marido Você virou saudade aqui dentro de casa É isso que você não tem que passar E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou marido 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 Obrigado.